E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a manutenção do bloco de válvulas da suspensão a ar. Desde que eu comprei isso daqui e instalei no carro, nunca foi feita a manutenção. Tá aí o palhão naquele naipe, ó. Vamos dar um talento fazer a manutenção desse bloco de válvulas aqui, fazer uma limpeza. A Castor disse que dispensa a limpeza desse bloco, não precisa. Mas vou tirar pra dar uma olhadinha aqui embaixo, ver como funciona, como tá e fazer uma limpeza. Provavelmente vai precisar de uma lubrificação, limpeza ou alguma coisa nas válvulas ali. Muito estranho ser pro resto da vida sem precisar de manutenção. Então vamos dar uma olhadinha ali pra ver como vamos prosseguir aí, dando um talento nesse bloco de válvulas aí, olhando se tá tudo ok. Tá aí o palhão. Temos essa nave aqui também hoje no estúdio aqui, ó. Dando um talento. Sonata. Aqui também a suspensão a ar. Tem vídeo dele no canal. Se quiser ver um pouquinho mais sobre essa nave aqui. Vou pegar o controle aqui. E liga a interna. Top demais, né? Ó. Se liga. Vamos baixar ele aqui. Controlezinho, ó. Que nave, hein? E aí, quem curte? Sonatão. É isso aí. Vamos lá, palhão. Vamos dar aquele talento. Vou começar desmontando aqui. Que a gente vai precisar de uma... Isso aqui ainda precisa mudar, galera, ó. Aqui vai vir um calibrador pra pneu. Cilindro vai ser da cor do carro. Vamos soltar aqui. É o parafusinho Allen. Allen pequenininho. E dentro vamos ver o que é ali. Certo? Vamos lá. Vou posicionar a câmera aqui. Pra vocês acompanhar. Vamos lá, pessoal. Soltou os dois parafusinhos. Já sai a... A capinha. Aqui no canto, ó. Tem um furinho onde fica o circuito ali do Bluetooth. Se eu não me engano, ó. Circuito do Bluetooth. Encaixado nessa pontinha, ó. A antena, provavelmente. Aqui. E é rosqueado. Tem que tirar aqui as válvulas, ó. Vou colocar pra lá. Mexer com cuidado nesses pecinhos que tem. O fio. Solta com a mão mesmo. Se você quiser com a mão, ó. 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 Aqui como tem a saída de agro. E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui como tem a saída de ar Aqui é a saída de ar, ó galera Eu coloquei as mangueiras Só pra não fazer barulho Quando eu baixo o carro, não fazer aquele barulhão Que eu particularmente não curto O barulho da suspensão ar baixando Que tem um barulho e não curto Então eu coloquei aqui onde tem a saída Provavelmente é isso mesmo Aqui, entre as mangueiras que é da bolsa Essas válvulas liberam Pra estar enchendo as bolsas E essas aqui liberam pra estar Saindo o ar e mochando as bolsas Então essas válvulas de cima devem ser pra baixar o carro E essas pra erguer o carro Tirando todos os Porquinhos aqui Agora é só subir as bobinas Ah, lembrando Aqui tem ar Vamos Esvaziar o reservatório Então não dá problema Então quando a gente tirar a válvula da tela ali Ela tem rolinha dentro Tudo mais Vai fazer um barulhinho E vai colar tudo pra cima Então a gente tem que gastar o ar Vou gastar o ar aqui Então a gente faz Sobe o carro e desce o carro É isso aí Vamos fazer daqui até Então vamos lá pessoal Aqui eu já gastei bastante o ar Se tiver vai ter bem pouquinho Com cuidado aqui Com o dispositivo aqui Vamos colocar pro lado Cuidado que os fios aqui Aparentemente é curto É, é curto Vamos colocar pro lado Aqui Aqui As bobinas E aqui É as válvulas Fica ali no bloco Agora vamos tirar elas Com cuidado É a chave Acho que é 17 Vamos ver 16 Chave 16 Tirar com cuidado Tá meio esbranquiçado aqui Acho que tá precisando Dar uma lubrificação Vamos tirar todas Dar uma limpada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, é isso aí, galera. Agora, é fazer o quê? Tirar de dentro aqui, ó. De todos. Bater um arzinho. Fazer uma limpeza. Passar um WDzinho, um óleozinho gripante. Se não, uma graxinha bem de leve. Não pode passar muito, se não dá pressão aqui também, ó. Tem que ficar suave. Aí, ó, tá vendo? Tem umas que tá meio áspera. Não tá enroscando, mas tá meio áspera, ó. Ó, essa aqui tá meio áspera. É isso aí. Vamos dar um talento. Eu vou limpar aqui e montar novamente. Diferença, acho que não vai dar diferença nenhuma. Tá tudo ok já. Só pra fazer a manutenção mesmo, verificar. Dá uma olhadinha como tá. E limpar. Aqui, ó. Tem umas que tá meio esbranquiçadas ali, ó. É falta de lubrificação. Tava ressecada, ó. Tá meio áspera, ó. É isso aí. Eu vou dar um talento aqui. Daí já volto com vocês. Tá meio, ó. Tá meio áspera. Tá meio áspera. Obrigado. 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 Esse col numbado é fácil montar. Faz uma limpeza e equilibriação ali. E é isso aí. Sem segredo não, não tiver com algum problema no bloco aí, para fazer alguma maltenção periódica, é só dar esse talento. Montadinho olha. Zeradinho. E é isso aí. Quem curtiu o vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal quem não é inscrito Dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos Que tem vários de outros carros No canal Até o próximo vídeo Fui